Três perfumes super elegantes, com cheiro de magnata, cheiro de poder, incríveis para momentos formais, traje social, mais elegante, ou até mesmo como eu estou hoje aqui, um casaco, uma camisa, não precisa ser terno e gravata, mas uma proposta de maior elegância. Dá para você usar aqui para um jantar, até mesmo para um trabalho, convenção de negócios, algo nesse sentido, para visitar um cliente, para uma reunião importante. Está curioso para saber quais são as minhas indicações? São três, fique até o final desse vídeo, e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook, Instagram, e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar aqui hoje, direto no site da M Perfumes, vou deixar para vocês o link deles aqui na descrição. Olha, detalhe importante, o pessoal da M, quase que eu esqueci de falar, trabalha com perfumes importados no menor preço do Brasil. Você vai achar coisas lá com preços incríveis. De fato, preços espetaculares, tá? E tem frete grátis também a partir de R$200, parcelamento sem juros, frete grátis, muitas coisas legais. O link está aqui na descrição. Vamos lá, gente, vamos começar com o mais pesado, com o mais porrada, que é esse clássico perfume da Lalique, o Encre Noire. Esse perfume aqui, de fato, é fabuloso, é um clássico incrível. Tem essa tampa aqui, ó, de madeira, que inclusive eu acho muito bonita, né? Uma linda apresentação. Olha só, o frasco todo fechado, né? E esse formato, inclusive, quadrado, né? A tampa de madeira simboliza um pouco também da seriedade que esse perfume se propõe a trazer. É uma fragrância muito social, tem uma nota de vetiver aqui, muito evidente, com cipreste. Então, toques amadeirados, toques verdes, tá? E sutilmente frescos. No entanto, um foco maior nessa pegada amadeirada. O vetiver aqui, pra mim, é a nota mais intensa, mais aparente desse perfume. Tem alguns toques esfumados, esfumaçados e resinosos também na base. Vou até borrifar aqui pra gente poder relembrar. Vem comigo, ó. Ah, gente, é simplesmente absurdo. E é impressionante como ele combina, como ele casa, de fato, com um traje assim mais formal, um traje mais elegante, tá? Uau, uau. Simplesmente espetacular. Veja bem, eu tô aqui hoje com um casaco, com um trench coat. É um, como se fosse um sobretudo, né? Mais baixo. Mas você pode usar esse perfume também, tá vendo? Assim, ó. Numa pegada um dia mais frio, com trench coat, fechado e gravata, com colete. Você pode utilizar ele também com um blazer. Até mesmo de camiseta e blazer, se você quiser algo mais chique, mais elegante. Esse acessório aqui, esse perfume, é um item indispensável que vai dar aquele up no seu visual, tá? Então, uma roupa bem legal, formal, um relógio bacana, de repente, uma camisa bem alinhada, uma calça, um sapato. E um perfume desse, cara, você vai estar muito bem vestido, com certeza. Partindo agora pra propostas um pouco mais frescas. Esse daqui é o mais pesado de todos eles. Eu recomendaria aqui, num formal, um social, um pouco mais completo, um pouco mais alinhadão. Sapato, colete, nem precisa ser colete, mas gravata, ou até mesmo sem gravata, mas com sapato, camisa, calça e blazer, tá? Algo um pouco mais imponente. É um perfume bem presença, que chama muito a atenção. Pra reunião de trabalho, vai super bem. Convenção de negócio, pra visitar um cliente, pra fechar um acordo, é isso aí, tá bom? Até pra um casamento, faz super bem também. O cheiro é magnífico, olha. O vetivera aqui, muito presente. Tem um amadeirado aqui, que remete a móveis rústicos, assim, sabe? Madeira bem rústica, ok? Seguindo aqui, a gente tem um outro perfume, que é o Zenha Uomo. Cara, eu tô simplesmente apaixonado por essa fragrância de Hermenegildo Zenha. Esse perfume aqui, ele sim, tem essa pegada muito elegante, muito claçuda, tem um cheiro de riqueza e sofisticação top, tá? Porém, ele tem também frescor, conforto. Olha o cheiro dele, que delícia. Uau, é maravilhoso, gente. Simplesmente maravilhoso, tá? Traz aqui uma pegada cítrica na abertura, com bergamota, com tangerina, notas bem cítricas nessa abertura. Depois ele puxa aqui pra um lado, de folha de violeta, com violeta, e base amadeirada, com madeiras um pouco mais frescas, tá? E também um sutil toque de vetiver. Tem também aqui, acabei esquecendo de falar, no corpo dele, uma nota, um acorde aquoso, que traz uma sensação de frescor, tá? Um pouquinho de aromáticos aqui, com lavanda, alecrim. É um perfume muito perfeito, muito equilibrado. Esse daqui é pra você usar de assinatura. Veja bem, o inclinário, a menos que você... Olha, se você trabalha sempre de social completo e quer sempre algo muito sério, que represente confiança, credibilidade, que seja imponente, o inclinário pode ser assinatura. Agora, se você quer intercalar, de repente você vai um dia só de camisa, ou até mesmo camisa com manga dobrada, uma camisa bottom-down, que tem aquele botãozinho aqui, ó. Você pode usar ela com uma calça de sarja, com jeans, até um tênis, né? Algo um pouco mais casual ou casual. Pode ser esse daqui também. Ele vai completar muito bem um visual mais minimalista, algo nesse sentido. Delicioso, sou muito fã desse perfume aqui, tá? Até com camiseta básica, branca ou preta, ele vai bem. E pra gente fechar, um que seria um meio termo entre os dois, é o Lalique Echios. Lalique Purome Echios. Eu sou apaixonado por essa fragrância aqui. Eu acho o frasco dele muito lindo. Tem essa parte de cima que me remete a uma crown, né? Uma coroa de relógio. Eu acho ele muito bonito mesmo, tá? Lalique Purome Echios. Esse daqui é um perfume fresco, mas muito elegante. Muito elegante mesmo. Pode ser um perfume bem formal para um dia super quente. Uau, uau. É muito top. Muito, muito top. Me lembra um pouco alguma coisa do Givenchy Blue Label, Givenchy Purome. Só que como se fosse numa versão de nicho, tá? Muito sofisticado. Qualidade top das galáxias. É o Lalique Echios Purome. Três perfumaços. Vale a pena falar que os três estão disponíveis no site da EMI. Com preço top. Você encontra eles no menor preço do Brasil nesse site. Vou deixar para vocês tudo isso aqui na descrição. Quero saber agora se você curtiu essa dica. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Quero saber se você conhece algum deles também. Espero que você tenha curtido esse tema. Um beijo e até a próxima. Valeu.